Atletas no ar de volta e eu tô aqui no gramado aqui, onde tá acontecendo o 33º Congresso dos Atletas de Cristo. Daqui a pouco aqui vai rolar uma pelada muito bacana. Um dos caras que vai participar dessa pelada e prometeu fazer 3 gols é o meu amigo aqui, Luiz Ávila, dos Atletas de Cristo, lá de Juiz de Fora, né? Em Minas Gerais. Esse cara veio de Minas Gerais aqui pro Rio de Janeiro. É a primeira vez que você vem aqui pro Congresso dos Atletas de Cristo, né? Primeira vez, primeira vez. E aí, tá gostando, cara? Tô gostando demais, desde a hora que a gente chegou aqui, já foi uma emoção imensa, né? A gente tá nessa expectativa, né? Que tudo corra bem aí. Fora a palavra do Senhor que vai ser mencionada ali. O Futebol que você tá falando, né? E esses 3 gols que você tá falando aí. Não, esse cara aqui tem cara de artilheiro, sim. Mas falando um pouquinho dos Atletas de Cristo em si, como é que você conheceu, cara, esse grupo? Então, cara, eu sou da Primeira Igreja Batista, Juiz de Fora, no Ministério do Pastor Luiz Penido. E eu conheci através de um dos pastores auxiliares, que é o Pastor Henrique, que é o líder desse Ministério do Atletas de Cristo lá. E ele me convidou pra estar participando com ele. E eu gostava muito do futebol, assim, eu fechei com ele e tô amando esse Ministério. Falar de Jesus através do futebol. Legal. E, cara, o que mudou na sua vida depois que você passou a frequentar os Atletas de Cristo? Eu creio que deve ter mudado muita coisa, né? Então, cara, assim, o que mudou foi que eu passei a ter, assim, amizade de pessoas evangélicas, né? Pessoas que estavam no mesmo foco que eu, entende? E, assim, a minha vida começou a mudar pra eu poder moldar o meu jeito de tratar os meus outros amigos pra que eu conseguisse ser Jesus na vida deles, entende? Sim. E você fala de Jesus pros seus amigos, fala dos Atletas de Cristo, que é importante, né? Além da gente estar aqui confraternizando, mas é importante espalhar a mensagem dos Atletas de Cristo para outras pessoas. Quando você fala que você faz parte desse grupo, o que que eles falam? Eles ficam interessados? Eles querem saber mais sobre o que é os Atletas de Cristo? Sim, eles ficam muito interessados em saber dos Atletas de Cristo. Eles... é igual o que eu falei, né? Eu tento ser Jesus pra eles, mostrar aí mesmo. E começo a falar do trabalho que é realizado lá com Atletas de Cristo e tudo. Eles ficam muito afim de conhecer esse ministério e ainda não levei ninguém. Por causa dessa... é na segunda-feira, é um processo, é um trabalho que você vai ter, mas eles têm interesse em saber que as pessoas veem que a vida da gente muda, né? E eu comecei a falar de Jesus pra eles, falei do Atletas de Cristo, pra eles poderem estar participando. E é um processo, a gente sabe que é Deus e que vai fazendo a obra mesmo. A gente só é instrumento utilizado por Ele. E eu creio que os meus amigos também, que gostam muito de futebol, Deus vai usar a minha vida pra poder estar evangelizando isso. Amém, amém, Luiz. Vem cá, e lá no grupo de local de vocês, são quantas pessoas que tem lá? Lá, cara, são em média, não sei se são 30, 40 pessoas, eu não tenho certeza, não. Mas é nessa base, né? 30, 40, né? É isso, é nessa base. E lá vocês fazem o quê? Além de jogar futebol, é claro, além da mensagem, vocês fazem mais o quê lá de atividades? Cara, a gente, além do futebol, a gente faz trabalho também pra poder estar evangelizando, tá buscando, né, tentando fazer alguma ação social, essas coisinhas, a gente busca, entendeu? A gente tá com um projeto de ajudar mais as instituições do Rio de Fora. E é isso, cara. Igual você falou, sem ser o futebol, a gente tá tentando trabalhar essas outras áreas também, pras pessoas verem também que você acaba propagando também os atletas de Cristo, né, quando você se move pra outras coisas, né? Com certeza. A gente sabe que o atleta de Cristo, ele também trabalha com outros esportes, mas o futebol é o carro-chefe, né? Você acha que mais atletas de Cristo, cristãos, mais atletas de Cristo dentro do campo, você acha que pode ter até uma revolução no futebol brasileiro, onde muitos talentos que acabam começando cedo, acabam cedo porque não tem a disciplina, não tem o foco, né? Você acha que o atleta de Cristo é importante pra poder moldar essas pessoas? Sim, cara, o atleta de Cristo, ele é muito importante pra poder moldar as pessoas nesse aspecto que você tá falando. E lá em Juiz de Fora a gente até tem uma pelada, né, do nosso lá, do pessoal da igreja, juntamente com o atleta de Cristo, pra poder chamar não-crentes, sabe? Pra poder estar participando, pra elas verem como é diferente quando você tá no meio de pessoas que estão buscando primeiramente a face do Senhor, né? E a gente tá tentando trabalhar nesse foco aí com o futebol, pra poder juntamente mostrar os atletas de Cristo pras pessoas. Aí a gente convida, pô, participa com a gente lá, é bacana, você vai gostar. Aí a pessoa já se sente interessada, o atleta de Cristo é muito importante, ainda mais pra essa molecada aí, esses jovens aí, eles ficam... Eles veem que tem jeito de você viver uma vida feliz, alegre, fazendo o que você gosta, mas exaltando primeiramente o Senhor. É, é importante, né, você aliar o futebol à mensagem de Cristo, tenho certeza. A gente tem exemplos aí de muitos jogadores que são atletas de Cristo, nem são da nossa organização, mas que seguem a Cristo e você vê a diferença deles dentro e fora de campo, né? Você chegou a ser jogador profissional, Luiz? Não, não, isso aqui chegou, infelizmente não. Eu acho que eu creio que é um sonho de todos os jovens, todas as crianças que gostam de futebol. Eu acho que é o sonho dela ser jogador de futebol, mas eu não, eu não, não era o propósito de Deus na minha vida, então eu não cheguei a ser, não. Joguei muito, tenho muito campeonato de várzea já, mas profissional, não. Mas, a gente espera aqui que você, mesmo não sendo jogador profissional, você leve a mensagem para os que estão jogando, né? Eu acho que fica essa mensagem de que você, mesmo não atuando dentro das quatro linhas, você consiga ser exemplo para esses jogadores, para esses atletas, até de outros esportes, sigam a Cristo e façam parte dos atletas de Cristo, né? Sim, com certeza. Eu tenho até amigos que são jogadores já até profissionais, né? E eu estou sempre incentivando eles, colocar Jesus primeiramente, seu foco, Jesus seu foco, e com certeza, a palavra dele diz que, para a gente colocar ele em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu tenho falado isso com os meus amigos, e eles têm ouvido essa mensagem, glória a Deus por isso. E, assim, com certeza, eu tenho muito amigo peladeiro, gosto demais de futebol, e profissional. Então, eu tenho, pelo menos, essa oportunidade de estar falando para eles, mesmo não sendo profissional, estou sempre jogando bola com eles, em pé a lado, e falando desse amor de Jesus para eles. Então, eu creio que, além de eu ser apaixonado pelo futebol, eu ainda consigo falar de Jesus e levar os atletas de Cristo por onde eu tenho ido. Legal, cara, espalhar mensagem acima de tudo, né? Luiz, quero te agradecer, irmão, muito bacana a nossa entrevista. Espero que vocês de casa também tenham gostado.